que ganham uma alcunha ao lado dos seus nomes. Eu esqueci agora, me mostraram recentemente lá no interior, na viagem que eu tive agora para Itabuna, um advogado que ganhou uma alcunha ao lado do nome, algo no sentido, não tenho como afirmar aqui agora, então eu não gostaria de afirmar a palavra sem saber. Mas era algo pejorativo. Mas era algo de quanto mais, entendeu? Algo de quanto mais, que revelava uma frequência de demandas, uma quantidade de demandas. Ora, bolas. E as empresas? Vai pegar uma ação, vai pegar a TIM, vai puxar a TIM, a Vivo, Plano de Saúde, Unimed, etc. São ali figuras tarimbadas do judiciário. Então, assim, nós faremos todo o enfrentamento ontem, hoje e amanhã a respeito desse tipo de situação e não deixaremos efetivamente que a advocacia seja taxada ou haja uma penumbra ou lutaremos contra esses atos que visem justamente impedir que a advocacia faça o livre exercício da profissão. O que a gente vê muito, Rod, é que a gente vê a maior parte dos advogados pagando o preço por poucos. Exatamente. Pela conduta de poucos advogados. De fato, conheço pessoas que estão do lado de dentro dos juizados, servidores, e que falam que, ó, doutor fulaninho, tem advogados que são conhecidos verdadeiramente por serem contumazes. Mas isso pode ser, às vezes, um contencioso de massa que ele pega, ou talvez seja, de fato, uma má fé por algumas ações que são até forjadas, muitas vezes, por profissionais. A gente precisa entender que não dá para a gente passar a mão na cabeça de profissionais que são, digamos assim, que têm um caráter péssimo em relação a isso, que acaba manchando a nossa classe. A gente tem a maior parte dos advogados e advogadas que fazem o seu trabalho bem feito, com ética, com coragem, com bravura, fazem, defendem intransigentemente o direito do seu cliente e acabam pagando pátio pela conduta de alguns advogados que ficam, né, dessa forma, agindo de má fé e acabam sendo taxados. E a nossa classe, aí daqui a pouco, vê, ó, todo advogado é assim, né? A gente vê esse tipo.